Música Bem, hoje eu tô aqui pra tentar passar pra vocês a execução dos cestos de roupas suja. Um cesto que eu fiz e coloquei na minha página, que é onde corujinha, e todo mundo pediu pra saber como que era a execução. Ele é bem simples, tá? Vou tentar passar de uma forma bem clara pra vocês, pra vocês poderem estar acompanhando e fazendo junto comigo. O que que são necessários? Primeiro, um cesto de roupas sujas, né? Um cesto de plástico, de tamanho e preferência de vocês, né? A cor de preferências. Pode ser com a tampa. No caso, esse aqui, a tampa, ela é fixa, né? Ela é ajustada no cesto. Mas também pode ser aquela outra que é colocada por cima, porque não vai fazer diferença, porque a gente vai trabalhar o crochê e vai cobrir. É importante que ele seja, assim, bem vazado, porque nós vamos colar o trabalho do barbante no cesto. Então, depois, pra lavar, a gente vai ter que lavar tudo junto. O cesto, com o barbante, coloca no sol, ele seca rapidinho e não vai soltar, eu garanto. Porque eu já fiz e eles continuam perfeitos, em perfeito estado. Então, é. Um cesto, nós vamos precisar. Barbante número 10, agulha número 5, que vai ficar bem confortável pra tá trabalhando, tá? Nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria, com uma abertura bem lá, bem grande aqui, sem ponta, de preferência, né? Pra ninguém se machucar. Pra gente poder tá fazendo o olhinho da coruja, que vai ser na segunda etapa desse vídeo. O barbante cru número 6, que é pra execução da coruja, que vai ser aplicada no cesto. No caso aqui, eu usei o rosa, tá? Então, um rosa mesclado, que é o que corresponde ao número 6 também. O barbante preto, ou qualquer restinho de linha preta que vocês tenham aí, pra fazer o narizinho da coruja e os olhinhos da coruja. Cola quente, e revólver de cola quente, é claro, né? Cola quente e o revólver de cola quente, pra gente poder tá aplicando o nosso trabalho no cesto. E só. Esse é o material que nós vamos usar. E agora a gente vai partir pra execução. Lembrando que pode ser qualquer cesto, o de preferência de vocês, ou aqueles que vocês têm em casa, que já tá lá no banheiro, no quarto. É só pegar e reciclar, vai ficar super legal. Bem, vamos iniciar o nosso trabalho, então. Como que nós vamos iniciar? Primeiro, a coisa de tudo, o básico do crochê, né? A correntinha. Então, nós vamos iniciar com correntinhas. Quantas? Não sei, depende do tamanho do cesto de vocês. Então, vocês vão precisar estar com o cesto ao lado de vocês, pra poder tá medindo. Então, vocês vão fazer o número de correntinhas o suficiente pra dar a volta, pra fechar, né? Dar a volta e fechar na base do cesto de vocês, tá? Normalmente, fica entre os 50 e 60. Depende do cesto, do formato do cesto, porque ele pode ser quadrado, redondo, né? Então, é só as correntinhas. Feito as correntinhas, eu já volto com vocês. Bem, então, eu já terminei o nosso cordão de correntinhas, tá? Deu mais ou menos 80 pro que eu preciso aqui, tá? Então, como que vocês fazem? Mede aqui no fundo do cesto, né? Passa pelos... Pelo cesto. Mede aqui na base, tá vendo? Ela ficou meio folgadinha, não tem problema. Porque, aliás, é até importante que ela fique um pouquinho, porque o cesto, ele é irregular, ele vai subir. E ele vai ser colado. Então, você vai ajustar ele depois, na hora de finalizar o trabalho. Então, não tem problema que ele fique um pouquinho solto. Aí, nós vamos... Deu na medida. Nós vamos poder... Nós vamos fechar essa correntinha, como se fosse um grande círculo, né? Como aqui deu mais ou menos, não, deu 80 correntinhas, o que que nós vamos fazer? Fechou com ponto baixo, tá? O que nós vamos fazer? Agora, nós vamos subir três correntinhas pra iniciar nossa carreira de ponto alto. Porque a base, ela vai ser somente de ponto alto, tá? Então, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro de cada elo da correntinha, tá vendo? Dentro de cada elo da correntinha, nós vamos preencher essa argola inteirinha com ponto alto. Um ponto alto pra cada elo de correntinha. Por quê? Pra formar uma base, que é onde vai dar sustentação pra nossa cola quente, quando a gente for adaptar ao cesto. É importante que vocês façam números par, tá? Porque, se não, depois, na hora de finalizar, na hora de fazer a outra segunda parte, que vai subir o corpo do cesto, não vai dar certo. Então, é importante que ele termine com o número par, tá bom? Eu vou terminar aqui, essa carreira. E já volto pra gente ver como que será as próximas carreiras, ok? Bem, então, aqui nós terminamos, né, de preencher com ponto alto todo o nosso anel. Ele ficou assim. Nós vamos fechar esse anel com um ponto baixíssimo. Aqui, um, dois, três, na terceira correntinha. Fechar com ponto baixíssimo. E vamos subir três correntinhas pra iniciar o nosso trabalho. Da segunda carreira. E serão as demais carreiras daqui até o final, até cobrir toda a superfície do cesto. Então, o que nós vamos fazer agora, nós vamos repetir até vocês vestirem o cesto e ver que tá na altura ideal pra finalizar. O que seria a altura ideal pra finalizar? Vamos repetir, vamos fazer esse ponto. Quando tiver faltando, que vocês perceberem que falta apenas uma carreira pra finalizar, pra cobrir todo o corpo do cesto, vocês vão parar, porque nós vamos ter que finalizar da mesma forma que começamos. Então, aqui, subiu três correntinhas. Faz um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Uma correntinha. Por que uma correntinha só? E vamos pular dois pontos de base. Pra que ele fique bem firme. Eu quero que vocês tenham dificuldades de vestir ele no corpo do cesto. Por quê? Pra ele ficar bem justinho. Porque assim, vocês garantem uma melhor qualidade. Vai ficar mais firme na hora que colar. Tá? Então, aqui, ó. Vamos trabalhar no próximo. Fez? Uma correntinha. Pulou dois pontos de base. Dois pontos altos de base. Um ponto alto no próximo ponto alto. No terceiro ponto alto aqui. Um ponto alto. Mais um ponto alto direto, sem pular nada. Mais uma correntinha. Pula dois pontos de base. Mais um ponto alto na terceira correntinha. Vou contar da última, é claro. Então, tá aqui, ó. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Dois pontos altos, uma correntinha. Pula dois pontos de base. Dois pontos altos, uma correntinha. Pula dois pontos de base. Até completar toda a volta do nosso anel. Então, é só ir pulando e completar tudo aqui. É um processo de repetição agora. Não muda. Esse ponto não vai mudar, tá, gente? Então, uma correntinha, dois pontos de base. Dois pontos altos. Daqui até o final. Eu já volto com vocês, concluindo essa carreira. Bem, então, nós terminamos. Eu terminei aqui, né, de dar a volta toda na nossa carreira. Lembra que eu falei pra vocês que era importante fazer número par de ponto alto? Por quê? Porque pra finalizar certinho aqui, ó. Tá vendo? Fiz os dois pontos altos. Uma correntinha, vou pular os dois pontos de base. Vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prendi na terceira carreira. Esse processo, essas carreiras aqui, nós vamos repetir até da altura do nosso sexto. Então, vocês vão fazendo até da altura do sexto. Então, no caso aqui, vocês vão encaixar, né, o crochê, o trabalho de vocês no sexto. E vai subir até da altura dele, aqui em cima. E vai deixar faltando somente o equivalente a uma carreira de crochê, tá? Por quê? Porque depois vocês vão estar ajustando, puxando pra fazer a folagem. Então, aqui, vamos supor que tivéssemos terminado. Aqui chegou a nossa última carreira, já deu a altura desejada, a altura que eu precisava. Tá? Aqui, ó. Já deu a altura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Na última carreira, nós vamos repetir a primeira. Então, nós vamos fazer duas correntinhas, dois pontos altos sobre dois pontos altos. Dois pontos altos aonde tem essa abertura aqui no meio. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos em cada lacuna dessas, né? Então, supondo que tivéssemos trabalhado tudo, estaríamos fechando da forma como iniciamos. Ele fica mais ou menos assim como esse que eu já tenho pronto aqui. Tá? Ele vai ficar assim, tá vendo? Olha, o trabalho todo, quando vocês terminarem, ele vai ficar isso aqui. De forma reta. Todas as carreiras são iguais. Não aumenta, não diminui. Ah, mas o cesto, ele abre em cima. Não tem problema, gente. Porque é só vocês trabalharem com uma agulha um pouco maior. Deixar o ponto de vocês não muito apertado, né? Porque tem pessoas que fazem ponto muito apertado. Não, procura não deixar muito apertado. Porque o barbante, ele se adequa a qualquer dimensão. Vocês conseguem trabalhar bem. Ele tem uma certa elasticidade, tá vendo? Então, na hora de encaixar, mesmo que vocês tenham um pouquinho de dificuldade, vai conseguir chegar até o final. Tá vendo? Olha, então, nós iniciamos dessa forma e terminamos dessa forma. Essa seria a primeira parte. A parte do corpo do nosso cesto de roupas. No próximo vídeo, nós vamos fazer a tampa. Que é pra poder fazer a finalização. Vou tentar fazer em três etapas esse vídeo, tá, gente? Em três. Pra ele não ficar muito extenso, muito grande. Difícil pra gente também tá colocando no canal, tá? Lembrando que se vocês gostarem, se for útil, por favor, vocês cliquem em curtir o vídeo. Porque é importante pro crescimento do canal. É muito importante pro crescimento do canal. Toda vez que vocês vão lá e colocam um joinha lá, um positivo pra gente, tá bom? Espero que tenha dado pra entender, mas qualquer dúvida eu tô à disposição pra vocês. Muito obrigada, tá? Por enquanto eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.